Um dia aqui pra gente tá desenvolvendo o site aqui, tá bom? Então a gente já fez as instalações tudo certinho, se você quiser acompanhar como que foi o procedimento da gente tá fazendo essa parte aqui da criação do site aqui no canal tem a playlist tudo certinho, a gente tá criando do absoluto zero a partir de uma máquina local mesmo, de um computador, sem precisar tá ali no ar esse site tudo que você vai fazer, você vai fazer tudo dentro da plataforma mesmo, tá bom? Então a princípio você não precisa comprar uma hospedagem nem um registro por enquanto mas sim, aqui tá um jeito de você poder treinar pra poder depois oferecer esse trabalho também e ter uma renda extra aqui também, né? Quando você trabalha e atende ali os clientes, você pode ter uma renda extra depois eu vou te mostrar como é que você oferece esses trabalhos também as parcerias que você pode fazer com as agências ou alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá, ó Vamos seguir com esse tutorial aqui, tá bom? Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais e agora a gente vai fazer através de um template como que a gente edita cada coisa aqui usando o chat GPT o chat GPT, o chat GPT ele é uma inteligência artificial que ele veio totalmente gratuita e ele veio pra poder ajudar as pessoas na internet então tem a parte tanto de graça e tem a parte também que é paga, tá bom? Então vamos lá, com a parte gratuita, o que a gente vai fazer aqui, ó Então a gente já tem aberto aqui, tá bom? A gente já tem aberto aqui o site que é o template que a gente baixou lá você pode pegar qualquer template, pega o template que vai sair na tua do jeito que você, é... o site que você vai desenvolver, o portfólio, alguma coisa assim pega e já faz, tá bom? Então assim, eu vou pegar esse aqui de barbeiro que é um dos que você pode vender na sua cidade aí, tá bom? Então o barbeiro, você vai vender o quê? Você vai passar pra eles que esses botões aqui, tudo tem botão de WhatsApp como que eu vou te passar outro link que você instala aqui pra você instalar o WhatsApp mais fácil, tá bom? Vamos lá, ó Então com isso tudo a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar ali no chat GPT que eu vou deixar o link aí abaixo e ele vai nos ajudar a escrever esses textos aqui, ó esses textos, todos esses textos aqui, ó tá vendo, ó os serviços a gente vai fazer esse site junto e o chat GPT vai ajudar a gente a escrever esses textos por quê que eu falo isso? Porque vai ter momentos que você vai pegar os clientes e ele não vai saber como é desenvolver um site o quê que eu tenho que escrever no site qual que é a base de um site bom um site responsivo que eu posso escrever porque tem cliente que quer jogar muita informação e às vezes não precisa de tanta informação o site é mais pra atrair a pessoa a chegar no teu comércio, entendeu? Então vamos lá, ó teu comércio, o seu serviço, destacar então aqui a gente vai ver, ó então aqui a gente já tem um site um chat aqui a gente já tem um site de barbeiro, né então vamos lá, ó vamos através do chat GPT a gente vai entrar ali no chat GPT vamos lá vamos falar pra ele assim, ó como que a gente conversa com o chat GPT a gente tem que entender o seguinte o chat GPT é uma inteligência artificial e a inteligência artificial ela vai entender melhor o que que você vai estar dizendo, entendeu? então ela vai entender um pouco do que você vai falar pra ela então sim você tem que falar pra ela se comportar então vamos lá se comporte como um web designer certo? aí ele vai falar lá como linguagem eu sou capaz de me comportar mas eu posso te ajudar criar tudo e tal certinho aí ele vai passar pra você algumas coisas que podem ser feitas aqui tudo certinho você deixa ele mas esse primeiro comando é pra você falar pra ele que é pra ele te ajudar como se fosse um webdesign entendeu? então tem outros comandos também que pode dizer sobre essa parte então aí você vai falar pra ele, ó ó eu estou criando um site para uma barater a maria ele vai falar pra você ó atenção excelente pode criar um ótimo investimento para o seu negócio aumentando a visibilidade dos nossos clientes aqui estão algumas dicas tá vendo? identidade visual conteúdo design responsivo que vai ficar tanto pra computador vai internet também então vamos lá isso tudo a gente vai entender o seguinte ele já tá dizendo pra nós aqui então a gente tem o que? ó a gente tem a primeira primeira aqui ó a primeira a primeira aba tem um título aqui tem uma descrição e aqui tem os dois botões então vamos lá ó escreva um título pequeno pequeno ter mais ter preciso para barater a e barbearia e aqui ele vai escrever ó barbearia corte cabelo barba com estilo beleza esse daqui já é um bom é um bom título porque ele tem algumas palavras-chave legal aqui vamos lá ó então você pega esse título certo se você não gostar desse título você vai escrever para ele aqui ó é escreva pode dizer pedacinho ó escreva mais 5 aí ele vai te dar mais 5 opções ali de título então a gente vai usar essa inteligência artificial aqui para a gente criar vamos lá ó a barbearia dos homens modernos corte barba estilo tá vendo ó cuidado do estilo barbearia profissional tá vendo ó corte cabelo barbearia premium tudo bem você pode pegar qualquer um desses eu vou pegar esse aqui porque eu achei que ficou legal aí eu vou lá no elementor eu vou clicar aqui tá vendo aqui que tem uma um lapisinho aqui ó esse lapisinho é onde você vai clicar nele para você poder editar esse conjunto aqui ó então tem um conjunto dois conjuntos três conjuntos aqui ó então eu editei esse aqui você vai vir aqui ó vai você vai vir aqui põe aqui apaga tudo certo e vai clicar em colar aqui ó ó clica ali colar ó colar ou ctrl v e ctrl c tá bom depois você tá vendo ficou grande aqui ó ficou meio grandão ficou grandão aqui a gente vai vir aqui ó estilo tá vendo ó estilo a gente vai vir aqui ó tipografia tipografia a gente vai vir no lapisinho aí aqui ó a gente pega tá vendo que tá 5 aqui ó a gente pega e diminui cada vez que você diminuir aqui ele já vai diminuindo um pouquinho tá vendo ó aqui já ficou legal tá vendo só que você tá vendo que ele tá um pouquinho perto ali parece uma uma da outra ali aí é aqui ó espaçamentos das letras tá vendo ó você vem aqui ó ó tá vendo ó pode colocar aqui ó ó o zero é a função normal dele você vem aqui e abaixa de novo aqui tá vendo como ficou mais legal aí ó ficou chique ó bacana sempre que você fizer qualquer alteração que você fizer você vem aqui e atualiza tá bom o atualizar é tipo salvar tá bom agora a gente quer uma descrição ó faça ó toma descrição descrição né uma descrição nossa barbeira oferece cuidados profissionais tá vendo aí ele tá entendendo o que ele já tá entendendo a inteligência artificial já entende o que você tá fazendo com barbeira entendeu então você vai pegar o que você vai pegar aqui ó você tá vendo o tamanho que é aqui aí você vai pegar e falar pra ele ó passa e reduza o texto aí ele vai reduzir esse texto aqui tá vendo ó aí você vai pegar algumas coisas ó então aqui ó oferecendo perfil de barba tratamento de barba sombraceira masculina capilar e aconchegante aqui ó você pode pegar aqui ó pega esse menor vem nos visitar e nos visitar da experiência em nossa barbearia ó aí que bacana tá vendo aí você vem aqui ó ou você pega o mouse teu aqui aperta o botão direito e vem segurando até tudo depois você apaga ou você pode controlar depois control V pra pegar tá bom então assim você pode pegar aqui ó clicar aqui control A e aí depois você vem apaga e quando control V agora a gente já tem se você tiver uma logo você vem e coloca logo aqui ó agora qual é uma coisa que é muito interessante eu vou te falar já isso aqui eu já apanhei muito no começo pra poder fazer porque eu vim aqui e colocava logo do crente aqui a logo ficava enorme aqui e aí eu tinha que ajeitar tudo pro template de novo agora qual que é o segredo o segredo é esse aqui ó você vem aqui ó clica em escolher imagem quando você clicar em escolher imagem você vai vir aqui ó biblioteca de imagem não vai logo colocando vai vir biblioteca de imagem quando você vir biblioteca de imagem você vai ver o tamanho dela aqui ó tá vendo o tamanho ó 1900 1916 e 1904 tá vendo pixels então esse é o tamanho exato pra não interferir no layout do modelo que você está usando então você pode fazer isso aqui pode através de um site cortar nas dimensões dessa daqui que a gente eu vou te deixar também um site aí que chama love imagem love imagem é onde você tem inúmeras coisas que você pode fazer você pode recortar uma imagem pode redimensionar essa imagem do tamanho que você quer pode comprimir uma imagem pode converter uma imagem pode editar pode marcar uma imagem pode gerar pode desfocar somente a cara melhorar a imagem colocar fazer um html ali da imagem convertendo girar a imagem então é muito e eu vou deixar esse site pra vocês também aí vocês vão fazer o que? redimensionar a imagem e coloca a imagem redimensionada desse tamanho aqui coloca tua logo joga tua logo lá dentro e coloca esse tamanho aqui pra ele redimensionar aqui ó depois a gente vai fazer isso junto tá bom? mas a princípio vamos lá então já temos a logo aqui do tamanho correto sem mexer em nada não precisa mexer em nada aqui a gente vai em serviços ele sempre vem tudo em inglês aí você coloca aqui ó o que que eu gosto que eu gosto de colocar aqui eu gosto de colocar assim ó contato e aqui depois a gente vai colocar o link do whatsapp aqui também entendeu? que eu vou te ensinar nas próximas aulas e aqui eu gosto de colocar o que? eu gosto de colocar localização 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 você pode colocar o link aí fica legal ó tá vendo ó contato localização contato localização toda pessoa clicar aqui ela vai lá aí aqui ó você pode colocar os links do Facebook e do Instagram tá vendo? aqui ó tá aparecendo Facebook, Instagram e Twitter mas você pode colocar outro às vezes o teu cliente ou você mesmo tem um canal no YouTube aí você vem aqui e coloca aqui ó um canal no YouTube tá vendo? aí tem um canal no YouTube porque a maioria dos barbeiros eles tem que ter um canal assim no YouTube que a gente aconselha pra poder tá o pessoal aumentando o engajamento que é que dá pra você colocar depois um vídeo nesse site tá bom? então já fizemos a primeira parte tá bom? eu vou dividir esse vídeo em várias partes pra que a gente venha evoluir junto e não fique cansativo também pra vocês tá bom? então a gente já ó você já conheceu a inteligência artificial que a gente vai usar aqui tem ó onde você vai redimensionar as suas imagens tudo gratuito tá bom? não tem nada pago aqui e aí a gente vai fazendo esse site então a gente já fez essa primeira parte aqui e agora a gente vai fazer o restante das partes tá bom? então o que que a gente vai fazer? eu vou tá é passando pra próxima aula tá bom? na próxima aula a gente vai editar tô fazendo tudo tranquilamente pra você fazer isso aqui treinar a primeira parte tudo treina aqui vem aqui faz o o chat EPT coloca aqui o texto tudo certinho chat EPT quais são os melhores horários? às vezes tem um horário de pico que você vai pegar e ele vai tá você vai pegar ele e acabar ele vai tá é ocupado demais o servidor vai tá cheio pode ser essa possibilidade mas você vai fazer o que? você vai pegar e depois você vai pegar um horário melhor de poder trabalhar com ele né? então assim é a gente vai depois ajeitando tudo certinho pra você fazer o melhor aqui também para o teu site tá bom? então aqui ó faz o seguinte nessa aula eu vou deixar pra vocês ali o link do chat EPT mais o link do Love Imagens pra você tá podendo tá bom? podendo tá treinando aqui ó então treina essa parte aqui tudo certinho qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que eu vou responder todo mundo tá bom? redes sociais minha tá aí também se quiser chamar no direct pode chamar que eu vou ajudar todo mundo tá bom? então fique ligado compartilhe esse vídeo que você me ajuda muito dando seu like se inscrevendo tá bom? aí em breve a gente vai ter uma comunidade só de o pessoal ali que é o que ajuda o canal a crescer também que é o pessoal ali que promove o canal pra poder ali eu dar mais ferramentas pra vocês ferramentas que eu tive que pagar pra ter essas ferramentas e eu vou dar tudo de graça pra vocês ali tá bom? a sessão de membros ali vai ser só uma taxa por mês que vocês vão tá vão tá pagando mas isso é tudo tranquilo então aí breve a gente vai ter várias coisas também que eu vou colocar aqui pra você tá indo baixando tá bom? vou colocar no site lá pra você fazer o download dessas ferramentas pra você desenvolver melhor os templates essas coisas tudo eu vou deixar lá no site que vocês vão tá o site vai tá na descrição aqui e vocês vão lá baixam todas essas ferramentas esses links tudo certinho pra você tá fazendo e evoluindo tá bom? então vamos lá tchau 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 tchau